A peça de teatro Hamlet é uma das principais obras do escritor inglês Shakespeare. Tiago Lacerda interpreta o personagem título e veio a Porto Alegre no último dia 26 apresentar o espetáculo, como mostra a reportagem de Amanda Caster. Tiago Lacerda participou de um bate-papo no domingo, dia 26, no Teatro São Pedro, sobre Hamlet, peça que atua como protagonista. A gente teve em Belo Horizonte com o nosso bate-papo, e em Belo Horizonte eu lembro que eu comecei falando, já não sei mais o que eu falei em Belo Horizonte, mas dizendo que a gente está aqui para bater um papo, eu não tenho muita coisa a dizer do ponto de vista didático, de absolutamente nada, mas eu tenho muita vontade de conversar, de trocar ideia, de responder pergunta, então quem tiver alguma pergunta para fazer, fica à vontade. Eu espero poder fazer um papo gostoso aqui hoje com vocês. A montagem é dirigida pelo anglo-brasileiro Ron Daniels, hoje um dos diretores associados da Royal Shakespeare Company. O teatro é uma experiência transformadora, eu acho que é sim, qualquer que seja ela. No caso do Shakespeare, eu acho que essa transformação é levada a uma potência bastante considerável, porque não é à toa que ele é o autor mais encenado ao longo de quase cinco séculos, são quatrocentos e tantos anos de investigação a respeito da obra que ele deixou. E a minha ideia a respeito do porquê disso é que ele promove uma provocação humana, ele é responsável por um nível de provocação humana infinito e muito poderoso. e essa provocação é transformadora na medida em que a gente se enxerga no palco, em que a gente reflete a respeito das ideias que estão sendo colocadas. A peça de Shakespeare conta a história de um príncipe da Dinamarca que tenta vingar a morte de seu pai, o rei, executando seu tio Cláudio, que o envenenou e em seguida tomou o trono casando-se com sua mãe. A peça traz um mapa do curso de vida na loucura real e na loucura fingida do personagem e explora temas como traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. Tiago falou de uma de suas cenas favoritas. Outro momento que me emociona foi o início, o primeiro monólogo, me emociono muito, é o monólogo que eu mais gosto. Outro momento que eu me emociono sempre no duelo, no momento do pardal ali, que é o clímax da metafísica do Shakespeare, é a conclusão do ser ou não ser e quando ele diz estar pronto é tudo, deixa estar, se for agora não vai ser depois, se for depois não vai ser agora e vai ser quando deixa acontecer. E esse momento é um momento que me emociono muito. E aí depois tem o pedido de desculpa público para a ofensa moral que ele promoveu com o irmão, que é o irmão da Ofélia, que é o irmão dele. Então são momentos que eu me emociono muito. O bate-papo faz parte do projeto Vive em Cena, que visa estimular a presença do público no teatro e facilitar o acesso aos atores. É engraçado porque essa coisa da despedida é muito difícil para mim. Eu tenho 15 anos de carreira e até hoje eu não aprendi a me despedir dos meus personagens. É muito difícil, é muito dolorido, é muito sofrido e acontece às vezes sem eu perceber. Eu tenho certeza que hoje vai ser um espetáculo extremamente emocionante para mim, porque eu tenho muito, muito carinho com esse momento da minha carreira, com esse espetáculo. Não foi à toa que eu escolhi terminar a peça aqui em Porto Alegre. Foi de propósito, eu me sinto em casa, eu tenho uma ligação afetiva com esse lugar, com essas pessoas. E vai ser um espetáculo muito emocionante. Foram três dias de apresentações, com todas as sessões lotadas.